Mais uma! Universitários em Pânico, esse quadro de sucesso. Me explique este figurino que eu não estou entendendo. Então, o tema da festa é circo. Falaram pra gente que é uma festa fantasia. Mas quem tá fantasiado? Só nós. No entanto, isso tá bom porque a gente chama mais atenção. Eu acho que é o maior mico da minha vida, Amanda. Tudo bem, a gente vai superar. Então vai daí e começa a matéria. Universitários em Pânico. Corina, virado! Corina, virado! Só tem homem nesse curso. Você é uma menina. Não tem mesmo, eu sou feia. Só tem tagão. Por que, cara? Porque é engenharia. Só tem homem. Só, e a mulher que entra é tipo homem. Cara, a sua vida universitária é muito triste. É uma bosta. Por que você não escolheu comunicação? Melhor que você pode chegar perto de uma mulher de verdade. É o mais próximo possível. É o mais próximo possível. Eu ainda acho a Amanda mais gata. Eu tenho medo desses caras punheteiros. Qual que é a sua vida? P***ção, a porra é só isso, mais nada. É só p*** de RedTube, mais nada. Qual é o seu search no RedTube? O meu search é Amador, eu prefiro. Ah, fez algum filme Amador? Ainda não. Você é virgem? Eu sou. F.E.T.J. Fazer o quê, né? Me sofre, eu tô com calor. Tá quase erétil. Olha pro zingol. Vai ter desafio hoje. Vai ter o desafio. Quem tira o S, o A, vai poder te dar um beijinho na bunda. É que na verdade, S é de um jeito desagradável, né? Começa agora o jogo S da Aline. Se você errar, você leva o tapa na cara da minha pessoa, Amanda Ramalho, tá bom? Escolha o S. Errou! Errou! Adorei essa brincadeira, vamos fazer mais? Vamos se divertir! Próximo candidato! Errou! Tô muito feliz! Se você tirar um maço, você pode beijar a bunda dela. Se você não tirar, você leva um tapa na cara da minha pessoa, que eu sou uma pessoa muito cruel e muito bonita. Entendeu? Muito obrigada. Mentira! Corte! Acertou! Beija a bunda de Aline vestido no céu. Música Você não tem vergonha na sua cara? Não! É muito safado! Música! Eu amo essa música! Qual é o seu nome? Desculpa! Paula! Mal ladejando! Não! Tem muitos trocadinhos! Tá ladejando, tá lá dentro e tá lá fora! Menina, de Deus! Menina! Eu sou a lésbica! Não! A gente não é lésbica! Ela falou que a gente não é lésbica! Eu sou lésbica? Vem aqui, eu vou te salvar! Eu vou te salvar! Eu vou te salvar! Eu vou te salvar! Que situação! Mais uma prova ciência! Os garotos que conseguirem fazer uma... Os garotos que conseguirem fazer... Os garotos que conseguirem fazer... O malamarismo ganha o selinho de Aline Mineiro! O que é isso? É baba ou é suor? O que é isso? É vodka! Uuuuh! Nossa! Você tem teta, cara! Vai embora! Concentração! Calma! Calma! Ah, tem uma! Errou! Esses meninos não tão com nada! Um adolescente juvenil consegue! Parar de nerd! Então manda! Então manda! Oh! Uuuuh! Aeee! Selinho! Ele legou o selinho de você! Ele do é gay! Ele do é gay! Do é gay que eu sei! Amanda! Valendo! Bonito você! Mas não vai ser cegado! Ele é bonito? Não entendi! Ele é gato! Pega no braço dele! É muito sensual! É muito gostoso! A Amanda não tá legal! Pega no braço dele! Parece um galo frito! Vai! Vai! Selinho! Selinho! Isso é universidade! Universitários em pânico! Só me explica uma coisa! Pra que tanto drink? Eu ia pegar pros meus amigos, mas... Amigo é nóis, parceiro! Quero beber vinão bandido! É uísque, meu! Bebe muito! Faz um tour hoje! Bebe toda! Bebe toda! Justine eu! Vamos ficar muito louca! É sério! Eu quero mandar um beijo pra Caça Fava! Eu também! Um beijo pra Zereno! Um beijo pra Paulinha! Um beijo pra todo mundo no pânico! Hashtag aniversário sem pânico! Aline, concentração! Essa semana rolou o Love Win! Todo mundo ficou colorido no pânico! No Facebook! Então a gente vai fazer um desfile com a galera colorida! Porque o amor venceu! Eles vão ter que equilibrar um copo de bebida colorida! Pra mostrar que eles são a favor do amor! Vamos pro desfile! Hashtag Love Win! Agora o rapaz vai até o câmera! Vai! Próximo! Você é equilibrada! Você vai mostrar que o amor venceu! Um, dois, três! O amor venceu! O amor venceu! O amor venceu! O amor venceu! Semana que vem a gente volta com mais bebê dele e mais festa universitária! Demorou! 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 Isso é universitário sem pânico! Não! 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 Sim!